Música É pra você, avanço, torcedor barziano que estamos aqui trazendo grandes emoções da segunda Copa Madruga da Bisportes Pronto, pronto, começo do jogo ela vai rolar aqui na Caverna do Dragão Aleluia, Tony Zulámetro A bola tá rolando É decisão, é segunda Copa Madruga da Bisportes E na Nilcaio E na pisa na bola, o Luizão cresce aqui pra cima dele Ele tá sajogando, ali o Caio, perna esquerda, o tapa na frente Antecipou o Vitinho, tiro, na trave A defesa do goleirão Lelis A bola explodiu no travessão, quase Tá jogando o Lelis O Caio Lucas Cinello Mina, começa ali pro goleirão Lelis Dominou o Lelis, passa pra ele Tentou o tiro, defendeu o goleirão O goleirão Pelipano Dá uma ligada aí Chegar agora, Manoel, que eu venho aqui Tá jogando o Lucas Cinello Mais atrás, goleirão Lelis E o Felipinho na bola, é dois lances Ameaçou rolar no pula De novo Esse ele rolou no Rafão Tiro, passa por cima Aí o Cezinha, domina no pivô Faz a vida ali pra cima do Rafão No sinal esquerda, liberou meu lance Chegou o Lelis, defendeu Diego, pé de pano A bola sobrou no Cezinha Nominou, perna direita O tiro, defendeu Diego, pé de pano Sensacional o goleirão Diego, pé de pano Salve, equipe do Reboada, Papi Isso é louco Diego, pé de pano Dois milagres ali, Manoel Grande goleiro Goleiro decisivo, meu Mas afasta ali o Paulinho Recebe essa bola Trabalha ali com o Vitinho Dominou, botou na frente Tentou no Luizão Chegou no Cacimilo No remoto, Felipinho Tentou o Vitinho Atireita do goleirão Lelis Mas atrás ali com o Caio Domina essa bola Trabalhou, achou Viu o passe no Lelis Lá na direita Tentou o tiro cruzado Defendeu o pé de pano Tentou o Caio A bola subiu demais Atrás aí o goleirão Lelis Pelo meio Lelis De primeira Acionou o Caio De novo Lelis Trabalhou O Cezinha Tiro é caixa Goleirão Lelis Tiro é caixa No equipe do Brasil Ele domina Trabalha essa bola O Café Ele faz a parede Trabalha ali no pivô Achou Viu o passe no Hector Tentou o remate A bola nada Aí o Vitinho Dominou Encararia a marcação do Hector Trouxe na perna direita Ele é habilidoso Bola no Luizão Na cara do Gute Que calcanhar Na trave Grande lance Ali do Vitinho Limpou bem Achou o passe no Luizão Que de calcanhar Carimbou a trave E acelou o golaço Outra bola no Lovinho Atecipou o Caio Chegou na briga Arana Sobrou no Chico Acionou o Caio Perno esquerdo Da direita Autorizando Felipinho veio Pula deixa Mais atrás Com o Lovinho Tiro Passa por cima Da meta do goleirão Lelis Ele nos divinou Confira o primeiro tempo Bola no Caio No postado Protegeu ali O goleirão Deu dar o pé de pano O Luizão está dizendo Que é lateral Manda apita o âmbito E no primeiro tempo Aqui na Caverna do Dragão Um para a equipe Do Brasinha Zero para a equipe Do Revoada Daqui a pouquinho A gente volta Autoriza o âmbito A bola está rolando É decisão Conheceremos agora Jogo aqui na Caverna do Dragão É Revoada É Brasinha E agora É ao vivo É no banho Ao vivo Com o Minolo O Gacinho No tiro Defendeu Quando ele não liga O pé de pano Joga essa bola Para o lateral Vem com tudo Para cima A equipe do Brasinha A equipe do Revoada Está jogando Paulinho Felipe Bola no Paulinho Luizão dominou Na cara do Bocacha GOOOOOOOL 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 Eita, arrancada ali, quebrou o Brasília com o Lely, ganhou o Felipinho, chocou no pulo, dominou, chega a marcação do Caio, abriga o Chico, recupera essa bola, o Caio, tem o Chico no lado direito, de primeiro tiro o Cezinha, caixa! Gol! Gol! É do Brasília! Cezinha, 51! Para empatar o jogo, se caprichar um pouco, tem a cama na finalização, chega o empate, Brasília joga fechado, o Ero no lado, não dá para ler, é muito livro. Entra o Caio, a bola sobra com o bula, domina o Nil Luizão, dominou, perna esquerda, defendeu o goleirão Lelys, e planifica com ela, mete essa bola lá na frente, não pula, tem esse pulo, cai, o frigo pula, alto em cima dele, pega o Juizão Paulão, aí o pula, na bola, fechou com o Felipinho, ele veio de trás, rolou no novinho, tiro a caixa! Gol! Novinho, camisa 17! Esse é o Zezé! Colina essa bola, ali o Caio, pisa na bola, trabalha, joga no Lely, olha ali a marcação do Caripinho, olha no olho, levou o Lely, tentou o tiro, dobrou bem ali o ventinho, bem na cobertura, posse de bola para quem vê, no Grazinha, Colina essa bola no Vitinho, olha ali a marcação do Etoni, habilidoso, é rápido, já botou na frente, tentou o Luizão, a bola passou na frente do Luizão, não conseguiu o arremate de cabeça, posse de bola para quem vê no Brasinha, fica sentindo o Vitinho, recebe o cartão amarelo ali, o Caio, está jogando aqui no Revoada, Vitinho tenta de primeira, falta do Zezinha, já tem amarelo o Cezinha, recebe o segundo, está expulso, 51, da equipe do Brasinha, Cezinha expulso de quadro, ali segurou o Vitinho, deu uma gravata, arcoce de bola para a equipe do Revoada, domina o Felipinho, trabalhou com o araro, tiro a classe, gol, 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 E com o Caio De novo o menor De novo o Caio Aí o Chico Taba pelo meio, o menor dominou, tentou o tiro Defendeu o Chico, pé de pano Faz a primeira defesa Cresce na segunda, pra cima do menor Dominou, viu Chico Mais atrás com o Caio Dominou, pisou na bola Achou o passeiro No Eton de Chalera Caixa, que golaço GOOOOOOOL 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 É final, hein, mano Tudo igual aqui na caverna do Dragão A cobra tá fumando O bicho tá pegando O juizão encerra Encerra ali o juizão Menem Goleirão Goleirão, o hélice posiciona o candidato Pula, vem pra bola Perna direita É caixa Autorizado Autorizado o Lucas Cirilo Perna direita bateu É caixa No Lucas Cirilo Na bola o goleirão O Paulo vem pro gol Felipinho bateu É caixa Autorizado Chega o perninho esquerdo É caixa Na paradinha Perna direita É caixa Partiu Perna direita Bateu Na trave Toca nas duas traves E não entra Ele fez o terceiro gol Lobinho vem pra bola Perna esquerda É caixa No gol ali o goleirão Liga o pé de pano Partiu Retou Perna direita É caixa Tudo nos pés Do experiente Luizão O predestinado Luizão Da massa Autorizado Partiu Perna esquerda É caixa Gol É O Deboada Para ser campeão Da segunda Copa Madruga Nova Esportes É o Reboada Mané